Essa é a que dorme. Bom, alguém me disse que se a gente agradecer, eu acabo a chama de novo, então não vou nem agradecer ao convite. E eu vou falar para vocês aí nos próximos 45 minutos sobre propagação da luz em meios desordenados. E eu vou falar isso juntando dois temas que a gente tem trabalhado aqui no departamento. Bom, eu acho que é só isso mesmo. A gente está acostumado com as coisas tudo muito claras, tudo muito tranquilas, mas os pobres e os fótons, muitas vezes, eles veem o mundo desse jeito. Ou seja, o mundo não é sempre muito tranquilo, não, e a gente sabe disso porque a gente está no Brasil atualmente e tem muito meio desordenado. Então o que a gente aprendeu lá no básico? A gente aprende que a luz propaga assim no meio que não é espalhador, que não é desordenado, que não é túrbido. Ela sofre a refração e o feixe sai bonitinho, não acontece muita coisa com ele não. Desvia. Mas a gente aprende também que se a gente colocar aqui algum tipo de material, partículas... ... ... ... ... ... Obrigado. E o que é que, de fato, está acontecendo de uma maneira bem simples? A luz está propagando por esse meio e o que acontece com os fótons é que eles veem essas bolinhas, às vezes não são bolinhas, são bastões, são coisas de formatos diferentes, e ele espalha e fica isso aqui, essa figura, que a gente chama de speckle, em inglês. E, dependendo da cor, você vê esse tipo de espalhamento. Então, a luz em vez de propagar, muito bonitinha como ela propaga, no meio que não tem espalhamento, é isso que acontece. Na realidade, você tem três formas, você pode dizer que os fótons que estão propagando aqui se propagam de forma balística quando eles não sofrem nenhum espalhamento, eles passam direto, tranquilamente. Você tem esse chamado snake photos, que seria feito uma cobra, que ela consegue passar, se desviando e sofre pouco espalhamento. E tem essas componentes difusas que formam exatamente esses especulos. Isso não acontece somente em materiais diferentes. Apaga aqui um pouquinho a parte da frente. Isso acontece também no tecido humano. Então, vocês estão vendo aí que essa luzinha vermelha que está aqui, nesse laser, nesse apontador, você consegue ver um pouco da luz aqui. Só que ela está totalmente espalhada, totalmente difusa. Esse aqui é o vermelhinho. Se eu botar esse verdinho, você não está conseguindo ver nada, mas o verde está aqui. Aí você não está vendo ela espalhar, mas ela está espalhando. É só olhar aqui para trás. Só que essa daqui não está conseguindo passar. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Esse é um problema que ocorre em muitos tecidos biológicos. Então, o que eu fiz aí é essa figurinha aqui. E o que a gente está vendo aqui, além da... É o espalhamento da luz. Esse espalhamento pode ser chamado espalhamento Rayleigh, espalhamento Mi. Eu não vou falar de nada disso aqui, porque o professor Moisés vem aí e ele sabe tudo desse negócio. Se eu disser alguma coisa aqui errada, ele me ferra lá na sexta-feira aqui. Então, eu vou ficar quieto. Mas a gente sabe que o espalhamento Rayleigh é esse que vai com um sob ilâmbulo da quarta e ele explica várias coisas. Por que a gente não viu aqui com o laser verde, aqui no caso tem o azul? A gente não viu porque além da luz ser espalhada no meio, ela também é absorvida. Então, isso aqui é o que a gente chama de espectro de absorção de componentes dos tecidos. A melanina que espalha a luz, mas a gente tem também sangue e tem água. E o mínimo de perda, o mínimo de absorção da hemoglobina que forma o sangue é aqui em torno de 600 e pouco, esse picozinho aqui embaixo. Por isso que a gente consegue ver o vermelho. Mas o verde, o verde está por aqui, que entre esse pouco é muito absorvido, a gente não consegue ver. Então, aqui tem um pouquinho sobre espalhamento Mi e espalhamento Rayleigh, só para dizer o seguinte, no espalhamento Rayleigh as partículas são muito pequenas. Então, o que é que é muito pequena? O comprimento de onda desse laser aqui é 0,6, 0,6 microns. Então, veja que se as partículas forem muito pequenas, você tem um chamado muito menor do que esse 0,6, você tem um chamado espalhamento Rayleigh, que é o que acontece, por exemplo, por isso que o céu é azul, né? Aquilo que vocês estão vendo azul ali, na realidade não é o céu não, é a luz espalhada do Sol, né? Senão de noite ela estava lá também. E aqui você tem aerosóis, os poluentes que a gente tem em vários lugares, eles estão no regime chamado espalhamento Mi. Deixa eu dar uma notícia boa. Notícia boa é o seguinte, você pode pegar a luz que passa no meio desse túrbido, manipular de forma que você pode focalizar a luz, você pode fazer com que ela deixe de se espalhar. E tem um trabalho bem citado, que é desses dois autores aqui, onde usando uma coisa chamada um modulador espacial, ele manipula o feixe de modo que o feixe, ao passar no meio túrbido, se ele não estiver manipulado, ele espalha, mas se estiver manipulado de uma forma adequada, você pode focalizar. Porque a informação, ela continua lá no espéculo, certo? Bom, agora a gente vai começar, começa a contar o tempo agora. Isso aí foi só para, quando a gente dá aula lá, a gente aprende que você tem que primeiro motivar os alunos. Então está todo mundo assustado aí, meio assim e tal, é legal. Agora vamos começar. Então, eu vou dividir minha palestra em duas partes. Eu vou falar em ação laser em meios fortemente espalhadores. Então eu vou falar desses resultados aqui e outros. E aí eu vou misturar isso aqui com o diagnóstico médico em meios espalhadores, tecidos, no nosso caso, usando fotônica. E aí eu vou dar dois exemplos. Eu passo daqui para aqui, dando um exemplo com laser aleatório, em diagnóstico de câncer, e falo então de tomografia por coerência óptica aplicada à odontologia, que é o que a gente faz muito aqui. Então essas atividades são parte do laboratório de fotônica e biofotônica, dos quais eu sou responsável. Então a gente tem atividade em biofotônica, em nanofotônica, em óptica não linear, dispositivos fotônicos e também atividades educacionais. O maior equipamento, o equipamento mais importante são as pessoas. O resto, equipamento que vai, quebra, não sei o quê, serve para as pessoas usarem. Mas o mais importante é isso. Então em 2014 a gente tinha um grupo grande, e aqui várias pessoas já concluíram. CID faz parte também, a gente interage muito. A Mariana tem trabalhos que eu vou citar, que tem a ver com ela. Ela foi pós-doc aqui depois de ter feito mestrado, doutorado, pós-doc com Vanderlei, pós-doc fora. O Sérgio, que também fez pós-doc no ano passado, ele é de Camarões. E o pessoal atual, o grupo atual, tem de alunos de física, a Melissa, que faz doutorado, não sei se a Melissa está por aí, está ali. E aí tem um bando de marmanjos. Então tem esses caras aí, o Pablo, o Bismarck, o Diego, o Diego é bom porque ele torce pelo Naldo. O Emery, o André é um pós-doc de CID, mas fica nos dois laboratórios. E obviamente tem, chega a ver um negócio diferente assim, tem o pessoal de odonto, não é? Então são três estudantes de mestrado e três de doutorado. Eu posso parar aqui, vai todo mundo, se for uma palestra legal. Muito bem, agora vamos começar a sério. Como é que é um laser convencional? O laserzinho que tem aqui dentro, ele tem dois espelhos, um deles é 100% refletor, o outro deixa passar um pouquinho de luz, ele tem um meio ativo, que a gente também chama de meio de ganho, e ele tem uma fonte aqui que excita, uma fonte de bombeamento que excita esse meio. Então, com esses componentes, um meio ativo, uma cavidade, que tem dois espelhos bem alinhadinhos, e uma fonte de bombeamento, a gente invoca os mecanismos físicos. Primeiro, a luz desse bombeamento é absorvida pelo meio, tem um processo chamado diversão de população, gera uma coisa chamada emissão estimulada, você precisa de ter um feedback, uma realimentação, que é exatamente o que faz os espelhos, e esse processo todinho aqui, depois de umas quatro páginas de conta, você consegue mostrar que, se o ganho desse sistema for maior do que as perdas, passou um limiar, passou um threshold, você tem uma emissão que tem como característica ser coerente. O que é que é coerente? Ela tem um espectro muito fino, que depende dessa cavidade e do meio, ela tem uma coerência temporal, por conta da emissão estimulada, os fótons saem na hora que chega um para estimular. Portanto, eles estão bem organizados, são obedientes, só sai quando o outro chega. E tem a coerência espacial, que é o fato dele não divergir totalmente com uma lâmpada como essa, que é incoerente, a luz é chamada incoerente. Muito bem, o que a gente quer, então, falar hoje é um tipo de laser diferente. Eu quero tirar esse espelho e colocar um meio espalhador, que vai espalhar a luz para todo canto. Será que isso vai funcionar como um laser? Porque, quando eu excitar, esse feixe que bate aqui volta, e aquela vai para tudo que é lado. Então, em 1900 e antigamente, 66, 1966, esse grupo aqui, o Letokov, é o cara mais conhecido, o Basov também ganhou o prêmio Nobel, e esse cara aqui, segundo o Sidney me contou, que eu não era dessa época, Sidney me disse que ele foi o orientador do Letokov. O Letokov é um cara muito conhecido, que esteve aqui, esteve lá em São Carlos algumas vezes. O Basov não, né? Não lembro do Basov ter visto no Brasil. Bem, conta a lenda que eles estavam alinhando o laser. Você alinha um laser, você coloca um espelho, e antes de colocar outro, você vê onde é que está a floresta. Você bota um pedaço de papel para ver onde é que está. E aí, o papel foi um meio espalhador. E aí, o que é que ele via? Que, de vez em quando, o laser piscava. Então, ele mostrou que você podia ter emissão laser, onde um espelho era um espelho convencional, mas o outro era um meio espalhador. E aí, a pergunta é a seguinte, tá bom, aquilo foi legal, funcionou. E se eu tirar os dois espelhos, será que funciona? Aí você pode dizer, professor, eu aprendi que um meio que tem um índice de refração maior do que o do A, essa diferença de índice de refração gera uma reflexão. Portanto, isso aqui pode ser um espelho. De fato, o laser de semicondutores, o semicondutor em geral tem índice de refração alto, dois, três, com relação ao A é um. Então, isso é um espelho muito bom. A reflexão é muito boa. Então, ele próprio forma uma cavidade. Então, aqui você é um meio amplificador e poderia alisar. Isso está bom. Então, eu não quero assim, não. Eu vou quebrar este agosto todinho e fazer um monte de partículas de pó. Será que isso vai funcionar? Ó, se não funcionasse, eu não estava falando, né? Então, aí o Leto Kov propôs diz que se você tiver um meio de ganho com espalhamento múltiplo, você pode ter o que ele chamou de geração de luz no meio espalhador com absorção ressonante negativa. Ou seja, tinha ganho. Então, o que é o random laser que eu vou falar para vocês e que é parte do nosso dia a dia aí nos últimos 20 anos? Ele é um laser cuja cavidade não é formada por espelhos com a reflexão regular. Mas, essa realimentação vem exatamente do espalhamento da luz no meio desordenado. Então, você tem duas formas de fazer isso. Você pode ter espalhadores passivos, ou seja, esses branquinhos aqui não são um meio de ganho, mas eles estão misturados aqui com o meio de ganho. Por exemplo, isso aqui pode ser uma cubeta com corante e aqui pode ser partículas de prata ou pode ser partículas de óxido de titânio. Ou o próprio meio, o próprio espalhador pode ser um meio ativo como neodímio, como óxido de zinco. Então, dependendo do diamante e os de terras raras de uma forma geral. Então, num desses dois casos, se você citar apropriadamente, o que você vai ter é que você vai ter uma emissão que ela é isotrópica, ela não é direcional, mas ela tem um threshold e ela tem todas as outras características de um laser convencional, conforme eu vou explicar um pouquinho mais. nos últimos 20 anos, depois de Leto-Cove e entre 68 e 93, alguns trabalhos com laser, com íons de neodímio, mostraram a evidência desse tipo de laser, mas em 94, eu fiz parte de um grupo que fez esse primeiro trabalho, eu vou mostrar para vocês, de lá para cá, você tem laser aleatório, como a gente chama em português, o random laser, em tudo que é meio que você imaginar, óxido de zinco, semicondutores, polímeros, em tecidos, cristais líquidos, você pode ter efeitos plasmônicos, você pode ter ele baseado em DNA, em células, eu vou falar de um laser aleatório em uma fibra, tem o laser aleatório devido ao espalhamento do efeito rama, em átomos frios e diversas aplicações que vão desde imagem até física estatística, eu vou, der tempo, eu falo de algumas delas. Esse artigo de 1994, aqui é o Nabil Lawand, que foi o supervisor e eu estava lá e tem mais dois autores que eu nunca achei a foto deles, que era o Mohan e a Evelyn. O experimento que nós fizemos tinha uma cubeta com uma célula com o laser de corante, com o corante lá dentro, você excitava no verde e essa excitação, então, o verde era excitado de uma maneira que as paredes aqui da célula não faziam nenhum efeito e a gente olhava a luz que era espalhada, esse espectro bem largo aqui que é a fluorescência do corante. Quando a gente coloca espalhadores, as partículas, foram partículas de dióxido de titânio de 250 nanômetros, você tem um estreitamento muito grande na linha, aqui tem um outro pico, isso é explicado, o corante tem o dímero que leva a esse outro pico e aqui você tem, você vê que essa intensidade é muito maior do que somente aqui sem as partículas. Quando você mede a redução dessa largura de linha em função da potência, você vê que ela reduz bastante, isso é uma assinatura típica de emissão laser e ela tem esse threshold aqui e essas figurinhas aqui estão mudando a densidade de espalhadores. esse experimento, ele foi diferencial, ele abriu bem essa área, por quê? Porque não tinha nenhuma dúvida, nesse caso, as nanopartículas estavam fora do meio de ganho e elas tinham uma dimensão nanométrica que evitava uma possível explicação de uma coisa chamada Whispery Gallery Modes. Quando você tem partículas de tamanho micrométrico, da ordem ou maior do que o complemento de onda da luz, se elas forem circulares ou tiver uma forma quase circular, você pode ter o que você chama de Whispery Gallery Modes. São modos que arrudeiam ali a cavidade e formam a cavidade naquela esferinha. Então, nesse caso, você se livrava disso. Esse trabalho, então, teve muita citação e no dia a dia, ontem lá no laboratório, como é que é o laser aleatório que a gente trabalha lá no dia a dia? Vocês estão vendo aqui, tinha um laser verde, o feixe verde vem aqui, quando vocês passaram no laboratório, vão ver. Tem um espelho, ele bate aqui, tem umas lentes aqui, bate aqui no corante, então, do corante, ele vai, a luz é coletada aqui por essa lente, aqui tem um espectrômetro, tem uma grada de fração, a CCD, aí tem um monte de fio, tem que ter um computador no meio do caminho, e aí você vê o espectro da fluorescência, eu estou com a potência baixa. Aí eu peço para o André, André, aumenta a potência, aí à medida que ele aumenta a potência, a emissão é tão grande, começa até a saturar, aí ele calibrou lá para ficar vendo o estreitamento da linha. A gente consegue fazer isso de uma forma bastante adequada. Você falou que é a saturação, mas eu vejo um degrauzinho, parece que... Não era a saturação do CCD mesmo. É, da CCD. Aqui tem um outro corante, eu deixei aqui mais aberto, onde você vê, aqui não saturou não, a gente fez com mais cuidado, você vê aqui a fluorescência aumentando bastante, e a linha reduzindo. Então, esse é um... um exemplo típico e você monta isso daí, dá para fazer um experimento lá embaixo, tranquilamente. Bom, esse tema de... Eu não paguei a licença, não. Esse tema, então, ele... ele hoje é bem entendido, o laser aleatório, ele é muito bem entendido, a teoria, os modelos teóricos por trás dele são baseados em uma conjunção onde você explora teoria de laser, espalhamento múltiplo, que é um assunto bem amplo, e também a propagação de ondas em meios aleatórios, onde uma coisa chamada localização da luz ou localização de fotos é muito importante. Essa... por conta desse tipo de... de especula, de... você tem interferências, e essas interferências são importantes porque elas são responsáveis pelos modos do sistema. e tem um artigo aqui muito... para quem gosta mesmo de teoria daquelas braba, pesada, tem um artigo de 2008 que explica essas coisas com um artigo que eu mesmo nunca entendi. Bom, diga. Você tem que bombear com o laser, pode bombear com a lâmpada? Electricamente. Com a lâmpada, se você tiver um meio que, em princípio, dá para bombear com a lâmpada também, mas você pode bombear eletricamente ou com o laser são os mais convencionais, mais típicos. Bom, tem algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção, uma delas é que esses laser aleatórios, eles têm dois... É até que horas eu vou... Quatro e quinta. Eles têm dois regimes, um regime que a gente chama de não-ressonante e o outro que a gente chama de ressonante ou coerente. Eu vou passar aqui rápido, senão eu não vou falar o que eu vim aqui para falar. Eu vou cortar meia hora de Wanderlei. Então, tem uma assinatura. Quando o laser opera no regime incoerente, você vê aquele estreitamento bem suave, como vocês viram naquela figura. E se o regime for ressonante, o que acontece é que você vê uns spikes. E a gente explica isso daqui devido ao fato de que, nesse caso, geralmente, a densidade de partículas é grande o suficiente que você está em um regime onde o espalhamento, o livre caminho médio, o que é o livre caminho médio? O caminho que o fóton anda entre uma porrada e a próxima. Então, isso a gente chama de livre caminho médio. E você pode calcular e pode medir. E se esse livre caminho médio for da ordem do comprimento de onda, você está próximo do chamado regime de localização que se chama de Anderson, que não sou eu, é o PW. e você vê esse tipo de assinatura. Então, são dois regimes distintos, isso é bem entendido. E hoje, você sabe que o random laser, ele não tem espelho, mas ele tem modos. Os modos não têm uma cavidade informada, mas existem os modos. O espectro é independente da frequência do ressoador, não tem uma sintonização e uma direcionalidade, mas isso pode ser administrado, ele tem uma coerência baixa e tem uma estatística, a estatística de fotos, que é a estatística quântica, ela é porsoniana, que também é característica de um laser. E já foram estudadas todas as propriedades que você puder imaginar. Você pode estudar trecho de técnicas de controle, técnicas de controlar a direcionalidade, coerência, propriedade de polarização. Então, nós fizemos várias contribuições aqui, tem vários artigos, isso aqui é para fazer propaganda, então, tem aqui meia dúzia de artigos aqui que a gente fez e no último ano tem também já algumas coisas feitas. eu vou ter um artigo de revisão, quem gostar, quem quiser ler, sei que vocês vão estar aqui esses dias, vão querer ler coisas novas, não sei o que, pegue isso aí, baixa, tem umas 50 páginas, vocês podem tranquilamente ler. Eu vou falar de duas coisas somente e esse é um dos artigos que eu vou, um de resultado que eu vou falar. O primeiro deles é de fibras, de laser aleatório em fibras. Então, um dos problemas do laser aleatório é que ele é isotrópico, se você quiser coletar toda a luz, mesmo assim, você perde um pouquinho. Um caminho óbvio é fazer um laser em uma fibra ótica, laser de fibra ótica é conhecido. Então, em 2007, com a participação do professor Leonardo, que está ali quietinho, ele nunca mais interagiu comigo, eu peguei e tirei a foto dele. Pronto, fiquei com o rajo aí. Então, a gente usou uma fibra microestruturada, todo mundo sabe o que é uma fibra microestruturada, quem não sabe, fica quieto, quem sabe, levanta a mão, a maioria sabe. Eu vou dizer assim mesmo, uma fibra convencional, ela tem um núcleo que tem um índice de fração um pouquinho maior do que a casca, se é a fibra que é usada em telecomunicações. Acho que em torno do ano 2000, eu lembro exatamente o ano, o pessoal descobriu que você pode fazer fibras onde você tem, o núcleo pode ser oco e tem esse formato aqui, microestruturado, e tem vários tipos de fibras microestruturadas. Então, a gente usou uma delas, onde você tem um buraquinho aqui no meio, atravessando toda a fibra, e nesse buraquinho a gente preencheu com o rodamina CG, que é o corante e as nanopartículas de rutila. Então, esse núcleo ficou dessa forma, a gente colapsou isso aqui, de forma que o corante não saía e excitou lateralmente e olhou a emissão através do núcleo da fibra. Então, aqui a realimentação axial era devido ao espalhamento múltiplo, mas a realimentação transversal era devido à reflexão interna total. O experimento é assim, você bombeia ele aqui com laser em 532 nanosegundos, alguns nanosegundos, e a emissão é coletada dessa forma e você vê aqui a redução da largura de linha, veja que isso aqui está bem mais estreito do que esse, aqui é aumentando a potência, do verde escuro até o verde mais claro vai de 9 até 112 megawatts por centímetro quadrado. Aqui você tem a assinatura típica da redução da largura de linha e aqui você tem o threshold para situações diferentes. Então, essa foi a primeira demonstração de um laser aleatório em fibra e depois disso muitos trabalhos foram feitos e a gente ficou quieto até que recentemente a gente está fazendo aqui o seguinte trabalho, a gente tem agora um laser de bombeamento e um pedacinho de fibra de 20 centímetros que tem nela uma coisa chamada rede de brague. São redes de difração que são inscritas na fibra. Então, nesse caso, o que a gente faz? Nesse caso, a gente tem um laser de diodo para excitar. Então, o laser de diodo esse foi feito em casa tudo montado sai o feixe aqui pela fibra em 980 nanômetros passa aqui pelo ar para controlar a potência e entra em uma outra fibra que vai para uma caixinha que está aqui em cima que não aparece e dentro dessa caixinha tem um pedaço de fibra. O que vocês estão vendo aqui então é o espectro em torno de 1535 que são um laser de herbe e a gente está aumentando a potência. Veja que essa banda aqui vai crescer bem lentamente vai começar a crescer aqui e daqui a pouco vai aparecer um pico aqui em cima quando ele passar do threshold e começar a emitir a radiação laser que é muito mais fina comparada com a largura da emissão fluorescente. Então, aí ele começou a lasar. Certo? Então, esse aí é muito mais tranquilo e se você em 5 minutos monta. Só tem que encaixar uma meia dúzia de fibra e tal. Certo? Depois que você passar uns 10 anos fazendo doutorado não sei o que aí em 5 minutos você monta. Pergunta a Bismarck que ele está lá levando cacete. Então, um outro trabalho mais recente bem legal que a gente fez aqui foi a primeira vez que foi demonstrado efeito de segunda ordem usando uma fonte de laser aleatório de estado sólido. Então, nesse caso, a gente usou neodímio. O neodímio é um íon de terra rara e a gente usou esse neodímio numa matriz cristalina cujo termo não lineado de segunda ordem é muito alto. Para os entendidos da área, isso aqui é da ordem do Q2 do BBO, que é um cristal muito poderoso de emitir segundo harmônico. Então, o pó foi construído já dessa maneira. Ele tem um tamanho, a maior densidade de partículas tem da ordem de 170 nanômetros e o experimento também é simples. Você incide laser aqui em 800 nanômetros, o pó está aqui em uma amostra e você coleta a luz como a gente mostrou no corante. E aqui, nesse caso, está aqui o experimento, o pó fica aqui em um porta-amostra, você excita não com verde mas com 800, luz para todo lado, coleta aqui e o que você tem, a primeira coisa que você observa ao excitar em 800 nanômetros, é a emissão em torno de um micro que é característica do neodímio, o laser de neodímio é, que é muito conhecido, tem essa emissão aqui em torno de 1,64 micro. Isso aqui é a fluorescência do material abaixo do threshold e isso aqui está multiplicado por 18, isso aqui é bem baixinho e aqui tem ele acima do threshold, ou seja, abaixo desse ponto e acima. E aqui a redução da largura de linha que é muito rápida, é abrupta. Então, o que foi interessante desse material? Essa parte aqui já era conhecida, tem muitos trabalhos na literatura com laser de, random laser de leodímio em diversas matrizes hospedeiras. Aqui, a novidade é que, além de ver o 06, a gente observou o segundo harmônico do random laser, ou seja, era o segundo harmônico que a gente chamou de self-second harmônico. Eu não botei o material do lado de fora para gerar o segundo harmônico, o mesmo material que gerou o laser gerou também o segundo harmônico dele. E aí, a gente olhou também que tinha uma luz azul, que o Donald era essa luz azul. É um processo chamado soma de frequência. Era uma mistura, eu vou mostrar aqui a pouco de onde vem. E a gente viu também um azul mais próximo do ultravioleta, que é a excitação do segundo harmônico do próprio laser de bombeamento. Então, a gente explicou tudo. Isso é uma coisa relativamente conhecida, então, esse pico aqui corresponde ao segundo harmônico da laser de excitação. Esse pico é a mistura de onda, soma de frequência entre o bombeamento e o laser, que foi excitado, e o segundo harmônico do laser. Aqui a gente tem aquela curva do laser e a gente tem aqui as curvas mostrando que elas não são lineares, elas vão com um quadrado. E aí a gente explicou tudo e convenceu, referi e o artigo foi publicado. Isso é uma parte da coisa que interessa. A outra é que a gente aprende alguma coisa. Bom, indo para os 15 minutos finais que eu tenho de fama, antes do Vanderlei, o que é isso, Vanderlei? Comida? Não quero não, posso não, não estou falando. Os anolais, eles são uma coisa bem legal, porque eles estão também em uma plataforma para você fazer diversos tipos de experimentos. Então, em átomos frios, vocês vão ouvir falar um pouco hoje de átomos frios, depois vão poder visitar um laboratório onde tem. Isso foi feito já laser aleatório em átomos frios. Isso é uma plataforma importante para explicar laser na atmosfera, laser em astrofísica. você pode também trabalhar com regimes diversos de mecânica e estatística usando o anolaiser como uma plataforma. A variação da intensidade do anolaiser, ela segue uma estatística diferente de uma estatística gaussiana, chamada estatística de Levy. E esses anolaisers também podem se comportar como vidro de spin, que é um outro tema da área de mecânica e estatística. Eu não vou ter tempo de falar disso aqui, porque eu quero falar de algumas outras aplicações. o anolaiser pode ser usado para fazer diagnóstico de câncer, para fazer imagem, isso aqui é uma coisa importante, para espectroscopia e microscopia resolvida no tempo, para sensores, sensores químicos. Eu quero destacar aqui duas aplicações, uma ou duas aplicações. Primeiro, é chamar a atenção de que em 2004, esses dois carinhas aqui observaram a ação laser em pele humana. não foi em vivo, por quê? Porque aqui eles pegaram um pedacinho de pele e essa pele tinha sido retirada de alguém que tinha um câncer e eles olharam para, misturaram nessa pele ex vivo, como a gente chama, corante, rodamina 6G e excitaram com o laser verde e aí eles viram a emissão laser na pele. E veja que aqui tem uma assinatura característica, isso aqui é uma biópsia. E aqui você tem a pele, a biópsia da pele que tem câncer e veja que ela é bem diferente a estrutura dela, portanto, o espalhamento é bem diferente e o tipo de laser, a assinatura do laser também fica diferente. Então, isso foi uma primeira demonstração de que você pude... Oi? A diferença vem do formato dos espalhadores ou da composição? A diferença vem quando você tem esse processo cancerígeno e você sabe explicar isso melhor do que eu, que você tem essa degeneração das células. No caso da pele, você tem uma deformação dos tecidos ali. Deve ter as duas coisas acontecendo. No seu caso, o que é mais importante? O que é mais importante aqui é o que o espalhamento produz, ou seja, o fato de que os espalhadores aqui, vejam, aqui tem um certo grau de organização e aqui é muito mais desorganizado. Então, isso é mais importante do que a composição do meio, porque quem vai fazer o laser aí é o corante que eu vou botar externamente. E a composição, a forma de espalhar a luz é que vai ser mais importante. Tem estudos sobre a definição de forma e tamanho de partículas tem poucos trabalhos nisso aí, eu vou lhe dizer a razão e aí agora vem a novidade. Como isso aqui é feito com laser de corante, esses corantes são cancerígenos. Então, não dá para você fazer isso em vivo para fazer esse tipo de estudo mais adequadamente. Isso foi em 2004. Em 2010, esse mesmo grupo fez a seguinte coisa para facilitar a vida. Eles olharam para a transformada de Fourier para fazer esse mapeamento, olhar para esse tipo de espectro, mas agora olhando para a transformada de Fourier que dá uma assinatura melhor e você pode agora começar a manipular. Mas ainda tinha um problema de você continuar usando o laser que ele próprio é cancerígeno. Esse ano, um grupo fez o seguinte trabalho, eles usaram drogas fluorescentes que são anti-câncer. Então, agora você pode fazer em vivo. Então, a gente vai pegar uns estudantes, botar, dar droga e vamos atrás de coisa. Tem que ter os estudantes. Falta assim, mas aí no canso a gente vai num ratinho, mas a gente quer que o bicho viva. Mas então, agora isso abre uma janela muito grande, uma oportunidade muito grande. Bom, isso é muito legal, mas você tem que fazer esse danado dessa biópsia. Biópsia, você tira um pedaço do cabra, ou do animal, isso é muito ruim. Então, será que a gente pode ver dentro do tecido e em três dimensões e em tempo real? Será que a gente pode fazer biópsia sem cortar? Então, isso é o que a gente chama de biópsia ótica e isso é feito por uma técnica chamada tomografia por coerência ótica. Então, a tomografia por coerência ótica, ela tem muitas aplicações. Olha esse site aqui, esse site está muito legal, viu? Fala de tudo de coerência, é um site sério e está tudo lá, de tudo de OCT em todas as áreas. E eu vou falar um pouquinho, tenho mais dez minutos, em odontologia. Então, o OCT, ele é análogo ao ultrassom. Como é que é o ultrassom? Você joga um pulso e tem um eco, só que é um pulso de som. Aqui, vocês estão vendo um pedacinho de pele, eu jogo um pulso de luz. Então, toda vez que eu tiver uma reflexão, eu vou ter o pulso vindo, só que essa reflexão daqui para aqui tem uma certa distância, então o pulso sai atrasado. O que eu preciso fazer? Eu preciso medir esse atraso e se eu medir tempo, eu sei medir o comprimento. Então, só que aqui é luz, a eletrônica não dá tempo dela acompanhar. No ultrassom é fácil, quer metros por segundo, aí qualquer eletrônica vai atrás. Aqui não, aqui é a velocidade da luz. Então, eu preciso de conversar com o Microsoft e o Microsoft deu uma ideia boa. Ele fez o interferômetro de Microsoft e esse interferômetro faz o seguinte, se eu usar uma luz de banda larga, luz branca, o que é que eu tenho? Eu tenho, eu só vou ter interferência, aquele termozinho que vocês sabem fazer essa conta aí, aquele termo interferência só acontece quando os dois braços estão dentro do que é chamado comprimento de coerência. Então, resolvido o meu problema. Eu agora tenho, eu sei trigar esse negócio, eu faço o interferômetro de Microsoft e boto esse espelhinho para andar, quando os dois, toda vez que tiver uma coincidência dos dois fechos, eu vou ter um pico. Certo? Então, você tem, isso foi usado pela primeira vez em 1991 no MIT para ver córnea. Você vai no oftalmologista, todo bom oftalmologista e daqueles que cobra caro, tem um OCT, um aparelho desse para ver sua retina, que antes você tinha que, era complicado, hoje não, você vê isso em tempo real, etc. e com a precisão micrométrica. A tomografia por coerência óptica, ela tem resolução entre 1 e 10 microns, equipamentos comerciais, e tem uma penetração entre 100 microns e alguns milímetros, 1, 2 milímetros, depende do material. Então, ela é não invasiva, não destrutiva e tem muitas aplicações e tem também muitas funcionalidades. Aqui a gente está vendo um pedacinho de pele em 3D, onde você consegue ver os poros, a parte do, por onde passa o suor, a epiderme, a derme, isso tem, isso aí penetra da pele da ordem de 500 microns, meio milímetro. A resolução do OCT é determinada pelo inverso da largura de banda da fonte. Então, eu quero fonte de banda larga, eu não quero um laser desse, eu quero uma luz branca ou um LED superluminescente ou algum outro truque que eu faça. E a resolução transversal é igual, é dada pela lente que você usa de focalização. Então, é uma ótica conhecida. Hoje, você tem três tipos de tomógrafo ótico, que opera no chamado regime temporal, onde você tem esse espelhinho que vai ficar andando, no outro lado é a amostra. Isso aqui é bom, mas ele, para fazer isso, para utilizar em pacientes, por exemplo, vai demorar, o cara não vai ficar sentado lá 20 minutos tirando um espectro. Ele quer isso em tempo real. Aí, você apela para o nosso amigo Joseph Fourier, lembra dele? Já ouviram falar dele, não é? O que é que ele faz? Ele pega o tempo e transforma em espectro. Então, aqui, eu não tenho nenhum elemento que se move. O que acontece, então, é que, em vez de ter um espelho se movendo, eu passo em uma rede de difração e vou em uma CCD. E aí, essa transformada de Fourier, cada componente espectral dessa vem em um tempo diferente. Então, eu vou ter isso aqui. A outra maneira de eu fazer isso é deixar um fotodetetor aqui, um fotodiodo, e usar uma fonte que a gente chama de swept source, uma fonte que vai varrendo. Ela pode ser fina, mas ela varre. Então, esse é o que a gente usa mais. As primeiras observações de OCT em odontologia foram de 1998. Para quem não reconhece, isso aqui é um dente, um dos 32 que a gente tem na boca, quem tem todos. E isso aqui são as primeiras imagens, a primeira imagem de OCT mostrando exatamente a parte da coroa, a dentina, que é essa parte mais interna, depois aqui embaixo a parte da gingiva. e esses foram os primeiros trabalhos. Aqui é de novo propaganda. Aí aqui a gente fez desde 2005 que a gente também usa esse negócio aqui. Então, aqui tem vários trabalhos mostrando em... A gente olha muito para... Olhou muito para a questão de... restauração, quem tem CARE faz uma restauração em esmalte, materiais dentários, taxa de decaimento, como é que você... Quanto tempo leva para CARE acontecer, quando você dá uma porrada com a sua moto que quebra os dentes todos, o que é que acontece se você ficar com a rachadura, quem faz aquele negócio de tratamento canal dói, né? Quando chega lá dentro, então a gente sabe chegar e olhar a polpa antes de você chegar nela. Então, tem vários trabalhos aqui e eu quero destacar dois deles. Isso aqui é por ano, está numa sequência. Aí em 2014 a gente não publicou nenhum de negócio de dentista, mas a gente publicou um bem legal. Aí a gente ia ganhar dinheiro, mas aí tem negócio com a Petrobras, não sei o quê, a gente, opa, vamos pular fora que não vai dar certo. Que foi uma coisa bem legal que você pode usar o OCT para medir tamanho de poros em rochas que tem petróleo dentro. Isso é uma coisa importante para os caras saberem extrair o petróleo. Então, a gente consegue com o OCT e isso aqui obviamente são amostras de rochas, a gente consegue medir o tamanho e o diâmetro dos poros e eles têm uma distribuição, então isso aqui é da ordem de 10 micro que está perto da nossa resolução. Isso aqui, essa curva está mostrando a comparação com a técnica convencional. OCT e a técnica convencional que são a piquinometria. Eu sou seu nome, não pergunto não. Então, mas isso aqui foi uma coisa bem legal porque abre uma perspectiva também de aplicação. E aí, eu quero falar de duas coisas que a gente está fazendo agora mais recentemente. Uma delas, isso aqui foi o primeiro trabalho que nós fizemos, onde o que a gente fez? A gente olha para uma restauração e você olha aqui o dente, eu estou olhando daqui para lá, que isso aqui é o esmalte, tem uma restauração feita aqui dentro e eu consigo identificar a restauração. Nesse caso, tem um gap, essa restauração aqui não foi bem feita de propósito. Então, é aquela restauração que depois que você faz cinco anos depois, toma água, água, bate lá dentro, você dá aquele pulo. Por quê? Porque tem um gap, ela penetrou por aqui, pode ir lá para pouco e aí é onde você grita. Então, a gente consegue ver isso. Se a gente fez in vitro, em 2009, a gente construiu um OCT e aqui a gente fez em vivo. Então, tem os pacientes aqui, naturalmente, isso aqui era um estudante e ele, o que a gente fez aqui? Ele tinha feito restauração há vários anos atrás. Cadê o dente? O dente sumiu. aqui era para ter um dente e a gente olha para várias imagens e vocês estão vendo aqui isso aqui são falhas na restauração em posições diferentes. Aqui a gente consegue identificar a junção entre esmalte e a dentina e, nesse caso, bem no pezinho do dente estava lá a falha da restauração. A gente teve propaganda por conta dos trabalhos em materiais detalhes que foram feitos aqui que são bem citados e aqui tem um trabalho, um dos dois trabalhos que eu quero falar. Um deles é quando você faz, tem a infelicidade, acontece que você tem que fazer radiação por causa de problemas de câncer, fazer radioterapia, por exemplo, tem vários efeitos colaterais. Um deles chama xerostomia, que é o que a gente chama de boca seca, fica com a boca seca. Tem várias coisas. A cárie aparece muito rapidamente, mucosite e várias outras coisas. Então, seria interessante que a gente pudesse acompanhar o que é que acontece quando o paciente começa o tratamento de câncer com radioterapia, ele está com a dentição boa. Então, se a gente acompanhar, quando ele começar a ter problema de cárie, dá uma dose mais forte, controlada de fluo para minimizar esse efeito, porque isso atrapalha muito a qualidade de vida do cara. Então, o que a gente mostrou é que com o OCT, naturalmente, a gente pode fazer isso e aqui a gente tem um dente sadio e todos esses buracados aqui e esses outros aqui são dentes extraídos de pessoas que passaram por procedimento de radioterapia. Então, o ponto aí foi mostrar que funciona e agora vamos para a clínica. E aí, um trabalho que a gente está muito interessado, eu chamo de um programa que a gente está fazendo agora é em uma doença chamada doenças periodontais. Hoje, você não tem muita cárie em geral no Brasil, principalmente nos centros urbanos. porque a água já está tratada, etc. Mas ainda tem. Mas, então, o outro problema sério são as doenças periodontais. Elas afetam 15% da população adulta, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e ela é uma das maiores doenças orais que contribuem para doenças crônicas. Então, como é que você sabe se está com problema de periodontal? Você vai lá no dentista e aí ele vai botar uma pontinha de prova que está calibrada e ele enfia esse trequinho aqui dentro. Se isso aqui for no máximo até 2 milímetros, se ele for bom, ele não empurra muito tal, você está com a gengiva sadia. Mas, se ele sair empurrando esse negócio, começa a sangrar e ele vai 2, 3, 4 milímetros, está ou com gengivite, ou com periodontite, ou nos covores da indireita, ou sei lá o quê. Aí o cara vai tratar. Um dos tratamentos é, inclusive, com terapia fotodinâmica, com luz. Então, isso é uma coisa altamente invasiva. Mas esse é o único método de você fazer isso. Nem radiografia resolve. Então, é uma pecinha como essa e tem uma dela computadorizada. O cara aperta um botão no computador e o bichinho vai lá enfiando. Quando sente uma certa pressão, ele para. Bom, o que a gente fez foi usar o OCT para fazer isso de forma não invasiva. O que é que a gente quer? Aqui é um pedacinho, o primeiro a gente fez de animais. Aqui é um pedaço de mandíbula de porco e, naturalmente, nos covo os dentes todo dia. Tem muito cálculo de detalhe e tem problema de periodontismo. O que é que a gente vê? A gente vê aqui, isso aqui é um cálculo. Aqui é a junção do esmalte com a dentina. Aqui é o esmalte. E aqui é a parte, o tecido mole, a parte da gengiva. E a gente está interessado, está bem fraquinho aqui, eu ampliei aqui, a gente está interessado em olhar essa região aqui. Essa abertura, quanto abre aqui, é o que vai dizer se você está com a doença ou não. Dois minutos e eu acabo. Então, aqui a gente fez usando diferentes, dois tipos de OCT diferentes, mas eu quero chamar a atenção aqui dessa figura de cá. Aqui está uma foto de microscópio ótico mostrando o cálculo dentário, o dente, está vendo? A polpa está aqui dentro e aqui a parte da gengiva. Então, você veja que essa figurinha aqui, ele está aqui bem agarradinho e aqui dá para você ver que tem um pequeno gap, tem uma abertura. Então, o que a gente faz? A gente faz várias medidas dessa e consegue medir essa abertura. Isso aqui é feito passando a luz através da gengiva e aí você tem que saber o índice de refração da gengiva. Então, o próprio OCT, com o próprio OCT, a gente mede com a precisão de três cartas decimais o índice de refração da gengiva desde que você corte um pedacinho muito fino da ordem de meio milímetro. Então, esse trabalho foi feito e já publicado esse ano e o que a gente está fazendo agora, já foi submetido, é fazer a aplicação disso em vivo. Mas em vivo, a gente tem que fazer devagar, essa coisa na área médica é devagar. Então, a gente primeiro pegou pacientes sadios. Então, em pacientes sadios, estão aqui no sistema, isso aqui é um sistema comercial e aí a gente primeiro identifica no paciente sadio todas as áreas aqui, não dá tempo de eu entrar em detalhe, mas o que a gente quer mesmo é medir esse chamado suco gengival e o resultado da nossa medida, isso aqui é a ponta de prova manual, a ponta de prova computadorizada e o OCT. E os valores daquela medida do suco de gengival, o quanto aquela ponta de prova penetrava, varia de 1.4 e no OCT varia, a gente mediu 0.85. E aí é o seguinte, este ano saiu um trabalho onde o cara faz uma biópsia, ele faz uma cirurgia no paciente que tem que extrair o dente e ele aproveita e fez o trabalho com a biópsia. Então, o que é que ele faz na prática? A gente olha exatamente isso aqui sem ter que fazer a biópsia no cara e as medidas deles, olha, 1.5 milímetros, 1.5 milímetros quando a gente mediu 0.85. Qual o problema aqui? O problema, aqui, a ponta de prova manual, muito próxima do dele que faz a medida desse jeito. Quando você enfia a ponta de prova lá dentro, você tem que descolar um pouquinho a gengiva e aí você mede mais do que a chamada região biológica. Então, o que a gente mede aqui é compatível com a medida de 1900 de um cara que foi retirado de um cara que morreu e feito a biópsia nele e mostrando que isso dava da ordem de 0,8. Isso é a única medida. Você tem que pegar um cara morto. Só que hoje o comitê de ética não aprova esse tipo de coisa. Isso tudo passa em comitê de ética. Então, ele não aprova. Então, a gente queria pegar um cabo aí e dar um jeito de coisa e tal e fazer, mas não teve jeito. Bom, o que a gente está fazendo agora para concluir? O que a gente está fazendo é o seguinte, isso aqui é muito legal, mas no futuro a gente está fazendo coisa que em uma área mais multitransdisciplinar. A gente aprendeu, eu aprendi, dentistas aqui com o pessoal do hospital, que a doença periodontal tem relação com doenças, outras doenças, com doenças chamadas autoimunes. Artrite reumatoide com escleroderma, com psoriasis. Essas coisas, quando a gente vai chegando a uma certa idade, a gente se preocupa com artrite, com essas coisas. Então, é bom a gente saber cuidar delas. Então, o que a gente está fazendo? A gente está usando, por exemplo, esclerodermo, que aqui é esclerodermo, esclerodermia, é quando você tem a pele, fica bem enrijecida. Isso pode ter várias causas. E aí, sabe como é que você mede isso? Por uma coisa chamada escórea de rodina. Isso é o padrão ouro. Sabe como é esse padrão ouro? Tem uma tabela, está vendo a tabela aqui, normal, médio, moderado, etc. Então, você mede desse jeito. O médico tem que ser, o dermatologista tem que ser bom o suficiente para apertar a sua pele e saber que se a sua pele está rígida, dentro dessa tabela aqui, de rigidez. Se tiver, você pode começar a ter esse tipo de problema. As pessoas que ficam com as mãos, enrijetidas, os dedos e vai, eles dizem que a pessoa não pode fazer ave maria. Se você não puder fazer assim direito, você está começando a ter problema. Só que esse problema tem várias causas e é uma coisa, é uma das doenças complicadas. Então, o que a gente fez? É muito simples, porque essas coisas são na superfície, é na pele, derme e epiderme, meio milímetro. Então, a gente consegue ver muito bem com o OCT. Então, isso aqui é um paciente sadio. Você veja que a pele dele é toda normal, enrugada aqui, etc. E aqui é um paciente que tem problema. Tem uma clínica aqui que cuida disso, tem uns 100 pacientes. Veja que dessa figura para essa, você vê uma diferença muito clara. Não precisa ser experto, certo? Mas ainda, o único trabalho que está na literatura, a gente está fazendo isso também, você pode medir a densidade do coeficiente de espalhamento. E esse coeficiente de espalhamento vai te dar um número para esse tipo de doença. Então, a gente está fazendo isso já com um número muito grande de pacientes, de forma que eu vou concluir, estou passando cinco minutos, dizendo o seguinte, fotônica é fantástico. E fica melhor em português, porque não preciso escrever errado. Certo? Da ciência básica à ciência aplicada com fotônica, veja, aqui tem uns LEDs, que ganhou o prêmio Nobel há uns três anos atrás, mas aqui também tem design, tem roupa, não sei o quê, e os cabos estão ganhando dinheiro. O impacto econômico da área de fotônica no ano passado foi cerca de 182 bilhões. Dava para cobrir seis vezes o orçamento errado que mandaram aí, não é? só com fotônica. E Vanderlei tem uma parcela nisso aqui, tem umas empresas aí que ele tem share nesse negócio aí. Não aparece nem o Brasil aqui, não é, Vanderlei? E, finalmente, tem um impacto social muito grande e eu botei aqui uma capa de um livro onde ele fala de imagem óptica em vivo, mostrando a função do cérebro. Então, você pode ir para uma área chamada neurofotônica, que é uma área muito bonita e que tem coisa muito legal para fazer. Muito obrigado. Quem fizer a pergunta ganha um broche. Opa, já ganhou. Obrigado.